A pauta do plenário está trancada pela medida provisória 585. O texto liberou recursos para compensar estados e municípios prejudicados pela isenção de ICMS para produtos exportados. São quase 2 bilhões de reais. O dinheiro vai compensar a perda de arrecadação de estados e municípios com a lei Candir. Para estimular a exportação, a norma isenta de ICMS os produtos semi-elaborados, como carne e minério de ferro. Os governos estaduais deixam de arrecadar. Então eles reclamam, junto ao governo federal, que eles estão sendo prejudicados em função de uma política pública federal. E o governo federal então comparece mediante uma compensação para esses governos. O dinheiro já foi repassado pelo Ministério da Fazenda. Os estados exportadores que mais receberam foram Minas Gerais, Mato Grosso e Pará. Em novembro, a Câmara aprovou a medida provisória que agora tranca a pauta do Senado. O primeiro vice-presidente da Casa acredita em uma votação rápida depois do Carnaval. Já há um entendimento com líderes. Eu mesmo ouvi o senador Aluísio Nunes, que é o novo líder do PSDB, e todos temos acordo de que é uma medida adequada da presidenta Dilma, porque ela facilita a vida dos estados que estão sendo danificados o ano com a lei Candi.